Uma família teve a sua casa destruída e um incêndio ocorrido no início da tarde desta segunda-feira, dia 27, em Canelinha. A residência de dois pisos, localizada na rua Oruçanga, foi totalmente tomada pelas chamas. Segundo informações, o telhado da residência chegou a ceder devido ao fogo. Os proprietários da casa, identificados como Valsir Gonçalves e Rosiméria Aparecida, não souberam explicar o que teria provocado o incêndio. Bombeiros de São João Batista, com apoio de Tijucas, conteram as chamas e fizeram resfriamento do local, para que o fogo não se alastrasse para outros imóveis próximos, sendo ao todo dez bombeiros envolvidos. A família conseguiu tirar apenas alguns itens pessoais de dentro da casa. O casal, com duas adolescentes, sendo uma de 14 e outra de 13 anos, agora conta com a ajuda de todos para recomeçar. Quem quiser colaborar com doações para a família, poderá entrar em contato pelo telefone 489-9184-7529. A família está em contato pelo telefone 489-7529.